A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí. 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 Ok. Ok? Ok. 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 Amém. 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 E com as suas mãos. Amém. 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 para a palestra, para a palestra, para a palestra, para a palestra. Amém. 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 A za te nataše? Za mladu i za... I za drugu nataše. Amém. 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 A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é isso? Eu sou eu, 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 eu sou eu. Bravo! Mas se eu, eu sou eu, eu sou eu? Eu sou eu, eu sou eu que o nome, me fizesz? Tu julgas não te dizer que te de amor, e t viel mais é bastante. Você é tudo o meu momento, e você escolheu aqui, Amém. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E te guiche da bedroom da sera Oh, a bukka tu da sreça e te bajo Oh, a bukka tu daureza E foda-foda-foda E foda-foda-foda Oh, a buka tu da sreça e te bajo E jasera Oh, a bukka tu da Article E foda-foda-foda e te bajo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Slava menina, Você vai ter a sua própria vida, Você vai ter a sua própria vida. Eu com a vida hoje, Quando você pode ir embora, Eu com a vida louca, Mas você vai ter a sua própria vida. Mas você vai ter a sua própria vida, Quando você vai ter a sua própria vida, Eu com a vida louca. Amém. 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 am 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 Evo ispred orquestra, Belenke, Patlava, Elisa, Peće, Javine, Patlava, Svako dobro, mladencima, mnogo zdravlja i ljubavi da se vole, domaćinima, sreçto veselje, kumovima, sreçto klukstvo, gdje smo svi živi zrani da srepo provedemo. Ispred orquestra, i moje kolega, que jade, da će biti mnogo ekonika, spaljimo malo je to, bilo je malo krugno, dobro, bilo je dobro, malo krugno. I jedan bas od E13. Don tio nen svi živi ... se gravi os zezidini, uček ovarun. Evo was, ori A CIDADE NO BRASIL 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 Estadera! Estadera! O que é isso? O žemi se sreća odas, bati, Zado de mojim sirem, bravozgati. O žemi se sreća odas, bati, Zado de mojim sirem, rasgabati. O žemi se sreća odas, bati, Zado de mojim sirem, bravozgati. O žemi se sreća odas, bati, Ofisne mojim sirem, dragozga. o a a a a a a a a e da te sile da uživim baš da mi pala pišine Ova kuça nidiole vredi ima očetom da naslepi Ova kuça nidiole vredi malavim imala oče da naslepi In koču te ileda sa uke zile vreda sa navio kot učini nemaj o stile ime vredi In koču te ileda sa uke zile vreda da un ali ime sedi nemaj očetom nemaj očetom nemaj očetom nemaj očetom peurai očetom na mesčinu nemaj očetom nemaj očetom nemaj očetom toplato naarsno Mio, saque é prudente. Mio, saque é prudente. Sao do que si no reta. Nao daje ima-se. Sem ai-sine. Barbo-e. Mio, saque é prudente. Eu sou um grande grande, com os homens, com os homens, com todos os gostos, com os salvos. Não verão. Não verão. E com todos que vocês vivem e saudáveis, agora nós vamos começar, e vamos ver que nós vamos viver e saudáveis. Até amanhã. Então, vamos para o seu time. E amanhã, vamos para o seu tempo. Boa! Idem! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.